Maconha. Semana passada a gente fez 100 episódios. Em cada um deles, a gente apresentou um problema desse país, do agronegócio ao day trade, passando pelo Crivella. E as pessoas às vezes falam, apontar problema é fácil, quero ver apontar solução. Mas eu não tô aqui pra apontar solução pra ninguém. Quem aponta solução é coach. Que, aliás, é um dos problemas que a gente já apontou aqui, o coach. Mas depois de 100 episódios de Deprimindo, uma nova era chegou no Greg News e os humilhados serão exaltados. Hoje a gente vai finalmente revelar a nossa agenda velada. Sim, a gente acredita que existe uma solução pra tudo isso, um presente que Deus deu à humanidade como resposta pra quase todos os males que nos afligem. E esse presente é a maconha. Não, não é à toa que Deus mandou fazer a Bíblia em papel seda. E que Jesus usava sarongue, gente. Aquilo não era túnica, era sarongue. E sim, coincidentemente, o primeiro presente que ele recebeu na vida foi um incenso. Pra quê? O que uma pessoa ganha em incenso? E essa coisa depois que ele tinha de multiplicar peixe, multiplicar pão, só podia ser uma coisa, larica. Porque não basta um peixe? Quero mais, quero mais peixe! Mas a gente tá falando sério. A gente realmente acredita que a maconha é uma resposta pra muitos dos nossos problemas. Não individualmente, porque a gente não acha que fumar maconha é a solução pros seus problemas pessoais, não. Inclusive, pode piorar os seus problemas, tá? Se o seu problema pessoal for preguiça social ou vício em churros. Mas a gente acredita que a maconha pode, sim, ser uma saída importante pro país como um todo. E a gente só não falou disso antes, porque todo mundo acha que eu só falo de maconha, que eu falo de maconha, vai achar que eu tô brincando se eu falasse isso. Mas eu tô falando sério. Precisei fazer cem episódios falando sobre outras coisas pra vocês me levarem a sério. Mas ao longo desse tempo todo, desses cem episódios, tava entalado aqui na minha garganta, tá? Que existe uma cura, gente, pra tudo isso que eu tô falando esse tempo todo. Eu ia falar e falava assim, não, Gregorio, não fala agora, fala ainda não de maconha, que só fala de maconha. É que a maconha é resolver isso, gente, pelo amor de Deus. Então, a maconha é a solução por vários problemas nossos, e eu vou provar pra você. Por exemplo, o Brasil tá quebrado, tá arrasado. Nossa economia é dependente hoje de uma só commodity, a soja, que é comprada, em sua enorme maioria, por um só país, a China. Foi isso que a gente mostrou recentemente aqui nesse programa. A gente passou a vender quase exclusivamente o que os economistas chamam de commodity. São produtos uniformes, indiferenciados, sem valor agregado, e não passaram por nenhum processo de beneficiamento industrial, como soja, arroz, petróleo, ferro, banana. Agora, sabe o que é bom pra economia, pra diversificar a nossa agricultura, pra diminuir nossa dependência da China? Maconha, sim. Mais precisamente cânhamo, que é um tipo de maconha muito usado na indústria têxtil, é benéfico pro solo, e mais benéfico ainda pra quem planta. Afinal, o cânhamo dá, no mínimo, o dobro de lucro por hectare do que a soja. A planta é muito útil. Suas fibras são melhores que as do algodão pra fazer tecido, seu óleo é muito nutritivo e saudável, e ela ainda é rica em CBD, a molécula que é o grande sucesso do momento na indústria farmacêutica e de cosméticos. Tem tanto creminho, maquiagem com CBD que tinham que abrir uma maconha. Só de maconha. Uma poticário. Ou uma erva life. Tem umas lojas que nem vão precisar de nome, né? De um nome novo. Contém um grama. Tá lá, já já entendeu. Como já dissemos aqui antes, a China, que não é boba, ela parou de plantar soja pra não exaurir seu solo e acabar com a sua água. E daí ela começou a importar a soja do Brasil. Mas sabe o que é que eles passaram a plantar agora? Cânhamo. Sim, nos últimos anos, a China se tornou o maior produtor do mundo de cannabis e dominou o mercado global de CBD, uma das substâncias ativas da maconha. Sim, maconha virou um negócio da China. E ainda por cima, a maconha não precisa substituir a soja. Por quê? Porque ela é uma excelente cultura complementar pra ser plantada entre uma safra e outra. Ela ajuda a recuperar o solo, que fica exaurido com a soja. E eu fiz assim achando que ia ter outras coisas, mas eu parei aí, na verdade, então vou parar aqui. Mas já tá muito bom. Ajuda a não exaurir o solo. Quer coisa melhor que isso? Legalizando a maconha, o Brasil poderia faturar bilhões de dólares e se tornar o maior produtor de cannabis legal do planeta, tomando a frente da indústria que mais deve crescer no mundo na próxima década. O Brasil tem o que a maconha mais precisa. Consumidores? Não. Universidade? Não, também não. Sol, gente. Sol. Sim, sol. Pra crescer bem, a maconha precisa de muita luz e muito calor. Tanto que nos Estados Unidos, onde ela foi legalizada em vários estados, a maconha já responde por 1% do consumo de eletricidade do país inteiro. Sim. Afinal, lá eles cultivam maconha sobretudo em espaços fechados, com luz artificial, porque eles não têm sol e calor suficiente o ano todo. A gente tem sol e calor o suficiente o ano todo. A gente tem um país continental altamente ensolarado o ano inteiro pra plantar maconha de altíssima qualidade aqui. Sobretudo no sertão do Nordeste, que tem o melhor clima do mundo pra cannabis. Então, se eu explicar pra aquele seu tio rico que só pensa em vinho, o Brasil tem um terroir perfeito pra maconha. Fala isso pra ele. É um terroir ideal. Com a legalização, o agreste poderia se tornar uma espécie de burgonha da maconha. Uma espécie de bordô do boldinho. Sim, vai ser inevitável o surgimento. Esse é um probleminha. Vamos ser sinceros? Tem problema na legalização da maconha. Vai surgir o fumelier, que é o famoso ervochato. Isso aqui é um legítimo soltinho do cabobró, tá? Soltinho harmoniza bem com qualquer coisa que estiver nas geladeiras, só harmoniza, fica gostoso. Mas não é só pro bolso do brasileiro que a maconha pode ser boa, é pra cabeça dele também. Bem, um dos muitos problemas que a gente já denunciou aqui com frequência no Greg News é que o Brasil sofre com uma epidemia de ansiedade. O Brasil é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo e é o quinto mais deprimido. Gerar depressão e ansiedade. Tem casos de estresse, ansiedade e pânico. A apatia, a solidão, a tristeza, além do isolamento social. O Greg News às vezes parece uma música do Ornaldo Antunes. Um acúmulo de males. Mas sabe o que é bom pra ansiedade? Maconha. Em parte por causa disso, Israel, um país amado pelo neoconservadorismo brasileiro, tem um dos maiores programas de cannabis medicinal do mundo dentro da rede pública. O país está virando um gigante global da indústria farmacêutica canábica, com apoio tanto da esquerda quanto da direita de lá. O apoio da direita é reforçado pelo fato de que milhares de militares aposentados israelenses recebem maconha do governo pra tratar do estresse pós-traumático. E não é comprimido de maconha, não. É maconha de fumar mesmo. Entregue na casa do paciente num pacote, tá? Um saco de maconha pra durar um mês, no esquema mais barato possível, pra não onerar nem o Estado nem o paciente mais do que o necessário. Tudo no maior paz. Ou melhor, no maior shalom. Um rabino ortodoxo, inclusive, garantiu que um baseado pode, sim, ser kosher. Ou seja, o baseado está de acordo com a doutrina judaica. Desde que, eu imagino, se faça um corte na pontinha que fica sobrando. Mas não é só pra ansiedade, é pro estresse pós-traumático que maconha é bom. A erva também ajuda a tratar pacientes de dor crônica, de AIDS, câncer, epilepsia, esclerose múltipla, autismo, tizofrenia e mais de cem outras condições. Tem milhões de pessoas no mundo inteiro usando diferentes combinações de canabinoides. As substâncias ativas da maconha, como o THC e o CBD, com resultados excelentes, inclusive pra tratar doenças que não têm nenhum outro tratamento. Sim, os cientistas estão tratando a maconha hoje do mesmo jeito que a sua avó tratava a minâncora. Passando em tudo que dá certo. Tá dando certo. Mais certo que minâncora, com certeza, que própolis. Quer dizer, eu não sei, própolis realmente é quase uma maconha. Mas são tantos usos pra tantas doenças que alguns cientistas preveem que a maconha vai mudar a medicina do século XXI tão profundamente quanto a penicilina mudou no século XX. Eu aposto que se fosse hoje em dia, iam dizer que a penicilina pode até salvar vidas. Mas ela é uma porta de entrada pra outros antibióticos, né, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Quando você vê, a pessoa tá viciada em oxicilina, daí vai pra azitromicina, que é um pulo, é um perigo. No Brasil, desde 2014, pacientes e pais de pacientes que usam maconha e seus componentes estão se organizando e brigando na justiça pelo direito de cultivar o seu próprio remédio. Um dos primeiros casos do tipo, retratados num documentário ilegal, é de uma menina de quatro anos com uma síndrome rara que pode causar até 80 convulsões semanais, que precisava de maconha medicinal. Os pais dela tiveram que lutar por anos pra que a filha tivesse acesso ao remédio receitado pelos médicos. Com histórias como essa, os pacientes começaram a ganhar na justiça. Cerca de cem pacientes de doenças graves ou de dores muito terríveis já conquistaram o direito de cultivar no Brasil. E também duas associações de pacientes, uma na Paraíba e outra agora no Rio de Janeiro. Eles ganharam o direito de cultivar erva pra distribuir entre os milhares de membros que cada uma tem. O que é mais do que justo. Ninguém deveria ser proibido de praticar jardinagem. Mas agora, na pandemia, em que a única coisa que tem nos mantido sãos é a responsabilidade de manter vivas nossas samambaias. Aliás, nossas costelas de adão, né? São as samambaias da nossa geração. É como diz o ditado, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cultivas. Agora tá se formando um consenso no país de que é um absurdo proibir um medicamento tão útil pra tanta gente. E a pressão dos políticos conservadores tem sido fundamental pra fortalecer esse consenso. Por exemplo, Mara Gabrilli, senadora do PSDB. Eu quebrei o pescoço faz 25 anos. E eu tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil. E hoje eu participo de vários protocolos de pesquisa. Eu fui escolhida, inclusive, por cientistas americanos pra ser um estudo de caso na lesão medular no mundo. A dor do brasileiro não é diferente da dor do cidadão de Israel, do cidadão da Austrália, do americano, do alemão, do inglês, do colombiano, do chileno, do uruguaio, de todos os países. Por que o Brasil tem que ir na contramão se 40 países já decidiram legalizar a cannabis medicinal? Um detalhe, o remédio que a Mara precisa hoje tem que ser importado e chega ao Brasil por mais de 2.500 reais uma caixinha, contendo o mesmo medicamento que pode ser encontrado na planta de graça pra um paciente que saiba cultivar. Mas a gente prometeu que a maconha era a solução de todos os nossos problemas, não só pra economia e pra saúde. E tem um problema que a gente aqui no Grand News também menciona bastante. no centro da crise climática a lidar com a mudança climática. De que as mudanças climáticas é mudança climática. Sabe o que é bom pra combater a mudança climática? Maconha. Sim, ela é muito eficiente em tirar carbono do ar, e por isso ela cresce muito rápido. Ela produz biomassa em quantidades imensas. E essa biomassa pode ser 100% utilizada em vários materiais usados na construção civil. E esses materiais sozinhos, tipo cimento, respondem por nada menos que 11% de todas as emissões de carbono do mundo. Só que agora estão fazendo cimento de cânhamo. Sim, você consegue construir um prédio de maconha, causando impacto positivo no clima, tirando o carbono do ar em vez de emitir carbono, como faz o cimento comum. As pessoas falam que maconha destrói lares, mas ninguém fala nos lares que ela construiu, como esse aqui do lado, sustentáveis e belíssimos. Agora você pode achar que a crise climática é um problema muito abstrato. O grande desafio do Brasil é a segurança. Aqui no Greg News a gente também já falou disso. Pois bem, segura essa, o Brasil é o campeão mundial de homicídios. Um em cada três brasileiros já teve alguém próximo assassinado. Por aqui também ficam cada vez mais evidentes as relações de agentes públicos com o crime organizado. E a gente caminha pra se tornar um narco-estado. O tráfico de drogas já movimenta mais de 15 bilhões por ano no Brasil, e não existe nenhum sinal de que esse número vá diminuir. O milicianismo é a defesa do crime com a desculpa de combater o crime. É a defesa do extermínio da extorsão com a desculpa do combate à violência. E você sabe o que é bom pra segurança pública? Maconha. Sim. Ou, mais especificamente, a legalização da maconha, que tiraria do crime organizado 70% do seu faturamento. No mínimo, eles ficariam com menos dinheiro pra comprar metralhadoras e seriam bem mais fáceis de combater. Dizer que vai mirar na cabecinha do traficante não tem dado certo, mas falir o traficante talvez funcione. Ah, mas vai continuar tendo tráfico porque DVD não é proibido e tem gente vendendo DVD pirata no centro da cidade, sim. Mas existe um estado paralelo dos vendedores de DVD? Vendedores de DVD derrubam helicóptero da polícia? Já viu alguém tomar uma favela com um fuzil na mão e um filme do Adam Sandler na outra? Não. Com a legalização, os traficantes vão ter o mesmo poder que um vendedor de cigarro gift, que é o de te matar, mas bem mais lentamente. E não para por aí não, gente. Outro problema que a gente tem no país é a desinformação. São chamadas fake news. É por isso que a indústria de fake news contra as chamadas fake news. Tá pagando o pau pra fake news gringa? E sabe o que é bom pra pegar quem tá espalhando mentira? Maconha. A gente vai ilustrar usando o congressista brasileiro que mais disseminou mentiras sobre a pandemia de covid-19 nas redes sociais. É ele, o ex-ministro da cidadania de Bolsonaro, e deputado federal Osmar Terra, também conhecido como Osmar Trevas ou Osmar Terra plana. Em março, Terra previu que a pandemia de covid mataria no máximo 2.100 pessoas e que ela acabaria antes do inverno. Sim, ele acha que o vírus é tipo um turista. Vai embora, começa a ficar frio. No caso do Rio, isso explicaria inclusive ele não ter ido embora até hoje. Tá esperando o inverno chegar. Em julho, o Osmar ainda estava repetindo que quanto mais isolamento social a gente fizesse, mais gente iria morrer. Até hoje, ele continua em negação sobre a existência da pandemia, e acusando quem recomenda o cuidado de ser ideológico. Sim, a Fiocruz, que é o melhor estudo de pesquisa do país, pra ele é ideológica. Sim, não dá pra confiar na Fiocruz. Tem que confiar, provavelmente, no Olavo de Carvalho e no Yahoo Respostas. Ou, como o próprio Terra diz... Eu queria saber onde você tira esses estudos e se você entende qual foi o motivo de tanto erro nas suas previsões. A questão é a seguinte, eu trabalho com dados, eu não trabalho com projeções furadas, matemáticas. Eu estava contestando, na verdade, os dados do Atila Lamarino e da Intercept, que previam centenas de milhares, um milhão e tantos mil mortos. E é pra assustar as pessoas, isso é pra assustar, não é pra explicar nada, é pra assustar. A primeira pergunta que me vem à cabeça é por que ele dá a entrevista fantasiada do Dr. Evil, Dawson Powers. 2.100 mortes. A segunda é que dados... Trabalho com dados, trabalho com dados. Acho que por dados, ele quis dizer que trabalha jogando dados. Ele pega o dado da casa dele, ó, 2, 1, 2.100. Vai, chama Globo News. Enfim, o Brasil poderia ter evitado esses momentos constrangedores e parados da trela prosmar Terra. Bastava a gente ter olhado a campanha que o Terra faz há anos sobre maconha, que é uma campanha cheia de desinformação. Mês passado mesmo, a Câmara dos Deputados convidou parlamentares e cientistas de Israel e do Canadá, dois países que já regulamentaram a produção de maconha, pra compartilharem suas experiências. E o relato deles foi muito positivo. Nos dois países, as novas leis são populares entre a população, elas geraram muitos empregos e muito dinheiro pro Estado. Sim, emprego e dinheiro, ou 90% dos pedidos que Emanjá recebe dia 31 de dezembro. Os outros 10% são putaria. E até pra isso, maconha também pode ser bem eficiente, tá? Porque maconha aumenta a libido e dobra a chance do orgasmo feminino. Sim, já chegou a causar, inclusive, orgasmos espontâneos. Ou seja, sem qualquer outro estímulo. Sim, ela é uma planta mais eficaz que o homem hétero. No Canadá, todos os usos da maconha foram legalizados. Não só o medicinal, mas também o uso adulto, com sucesso. Na conversa com Osmar Terra, o deputado canadense Nathaniel Smith, contou pros deputados brasileiros da experiência e disse que ela tá sendo monitorada de perto e que o uso da maconha não está aumentando entre os mais jovens. Na verdade, ele tá diminuindo. Por quê? Porque há mais controle. Claro que o Osmar, que tava ouvindo as falas dos visitantes estrangeiros, não gostou nada e respondeu como de hábito. Essa história que não aumenta o consumo, o deputado Nathaniel vai me desculpar, mas isso aí é contos da carochinha. Eu quero dados. Em Deus, nós acreditamos. Os outros têm que me trazer os dados. Eu acho que ele, claramente, não tem dado. Se ele tivesse dado, ele tava mais calmo. E, às vezes, não precisa nem ter dado. A maconha já faz o trabalho sozinha, como a gente viu na pesquisa. Mas, falando sério, ele não sabe o que é um dado. Porque aquilo que o canadense tinha apresentado eram dados. E o governo canadense confirmou todos esses dados. Ou seja, climão e uma vergonha gigante pro Osmar Terra. Mais um ponto pra maconha. E pros maconheiros, que são pioneiros em desmascarar o Osmar Terra. Mas por que eu resolvi apresentar esse plano da maconha logo agora? Porque tem uma lei tramitando no Congresso, com chance alta de ser aprovada, que pode regulamentar o plantio de maconha no Brasil. Sim, o PL 399. Podiam ter esperado um pouquinho pra chamar o PL de PL 420? Não, não podiam. Ficar esperando 21 PL só pra fazer uma piadinha antes de chamar o 420? Não precisa disso. Por quê? Porque tem pressa. Países do mundo todo já estão há muitos anos regulamentando o plantio de maconha. Europa quase toda já produz cânimo e maconha medicinal. Nos Estados Unidos também. O Kentucky, que é um dos estados mais conservadores do país, onde Trump teve mais de 60% dos votos na última eleição, virou um grande produtor de cânimo. Mesmo a América Latina já entrou na onda. Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, México, Paraguai, todos já regulamentaram em algum nível o plantio de cannabis. Todos eles agora estão torcendo pro Brasil continuar se atrasando pra entrar no mercado. Eles sabem que o potencial do Brasil é muito maior do que o deles, pelo clima perfeito pra agricultura e quantidade imensa de terras. Então eles querem se aproveitar da nossa lerdeza pra tentar construir uma liderança. O PL 399, articulado pelo Centrão com o apoio da bancada ruralista, é bastante conservador. Hoje, no Brasil, qualquer pé de maconha que crescer está ilegal, mesmo que seja pra fazer remédio. A não ser, claro, pelas pouquíssimas pessoas que ganharam na justiça o direito de cultivar, a planta está proibida de existir. Uma coisa que não faz o menor sentido. Nenhuma planta deveria ser proibida de existir, nem o carrapicho. Talvez o carrapicho, mas só. O PL regulamenta a maconha medicinal e legaliza a pesquisa científica, que até hoje era quase impossível de ser feita. Ele também trata com menos paranoia o cânimo, que é selecionado pra não ter THC ou pra ter níveis muito baixos, menos que 1%. E sem THC, a maconha não dá barato. A ideia é que possa haver grandes plantações de cânimo. E é por isso que a bancada ruralista está tão animada com o PL. E esse deveria ser o primeiro sinal de que tenha alguma coisa errada com o PL. Porque a bancada ruralista, em geral, gosta de coisas meio estranhas, né? Rodeio agrotóxico, Gustavo Lima, dinheiro no cu. Então não dá pra dizer que o PL... Não deve ter alguma constrência. De fato, ele tem muitas limitações. Primeiro, porque ele admite só o uso medicinal e o industrial da maconha. Nunca o uso adulto. E ele continua tratando a planta cannabis como se fosse um demônio perigosíssimo que só pode ser manipulado por empresas licenciadas num ambiente de segurança máxima todo fechado, monitorado por câmeras, controle eletrônico de carachá, tudo muito fiscalizado e protegido. Sim, isso tudo pra uma planta que nem espinho tem. Isso, na prática, não acontece. Limita o cultivo a grandes corporações. O PL até permite que associações de pacientes plantem cannabis, mas elas têm que seguir as mesmas regras de segurança das empresas, o que não é nem fácil nem barato. Essas regras todas são pra limitar o cultivo de maconha com THC. Isso é um problema por duas razões. Primeiro porque, pra plantar maconha com pouco THC, não pode ter muito sol. Porque o sol que faz o índice de THC da cannabis subir. THC é uma espécie de protetor solar da planta. Então, todo plano de acelerar o desenvolvimento do Nordeste com o cultivo da maconha iria por água abaixo. O Nordeste não vai conseguir nem plantar canha, porque mesmo que o agricultor queira, ele não vai conseguir evitar que o THC se desenvolva na planta. Mas isso é um problema também porque o THC tem um valor enorme, maior que o CBD. Inclusive, pros pacientes medicinais. Hoje tá provado que o CBD sozinho é muito menos eficaz que o CBD misturado com pouco THC. É por isso que o CBD costuma ser muito menos eficiente, causar muito mais resistência no corpo do que o CBD com THC. É como diz a própria Mara Gabrilli. A cannabis medicinal é uma conjunção de cannabinoides. São mais de 100 cannabinoides que essa planta tem. Entre eles, o cannabidiol e o THC. Quem somos nós pra prescrever, pra dizer pro cidadão Olha, você só pode tomar CBD. Você não pode tomar THC. Quem somos nós? Nós somos legisladores. Se um médico prescreve, como que nós iremos contrários a isso? E antes que digam que o THC precisa continuar proibido porque a maconha, quando dá onda, pode disparar surtos de psicose, é bom lembrar que cafeína, nicotina e álcool também podem. Estresse também. Ou seja, o pior jeito de proteger alguém que corre risco de um surto psicótico é ameaçar prendê-lo, porque isso só aumenta o risco. Há polêmica entre os cientistas sobre se a relação entre esquizofrenia e maconha é causal ou apenas uma correlação. Ou seja, se maconha pode desencadear um surto de esquizofrenia ou se pessoas com predisposição genética à esquizofrenia sentem-se mais atraídas pela maconha. Inclusive, a mesma relação dúbia existe no caso do tabaco. Fumar cigarro comum é altamente relacionado ao disparo de surços psicóticos e esquizofrenia. Por outro lado, sabe o que é bom pra tratar esquizofrenia? Maconha. Sim, basta que seja uma maconha com taxas altas de CBD. E por fim, tem a questão da dependência. E aí é importante destacar duas coisas. Primeiro que maconha causa muito menos dependência do que drogas lícitas como álcool e cigarro. E sabe o que funciona pra resolver a dependência que a maconha porventura venha a causar? Maconha. Sim, maconha com taxas altas de CBD tá se revelando muito promissora pra tratar a dependência de outras variedades de maconha. O que acontece? Você não fica chapado quando consome e passa a vontade de você ficar chapado. A única ressalva ao uso da maconha, que realmente parece ser um consenso em todas essas pesquisas, é que fumar maconha na adolescência, quando o cérebro está em formação, pode sim ser arriscado. Mas sabe qual é a melhor maneira de evitar que adolescentes abusem da substância? Legalizando a maconha. Porque é isso que vai fazer com que ela seja vendida por gente que segue leis, não por bandidos. Ou você acha que, na boca de fumo, alguém pede RG. Com licença, senhor, o senhor já tem 18 anos? Eu vi que o senhor tá consumindo essa brenfa. Então, ser jovem, de fato, traz essas complicações. Por outro lado, como a gente já disse aqui, envelhecer pode ser bem difícil. Mas sabe o que é bom pra ajudar nossos velhinhos a ter uma vida melhor? Maconha. Ela ajuda a regular o humor, combate glaucoma, diminui dor nas articulações. Não é à toa que os idosos são o grupo que mais se beneficia da cannabis. Como ficou claro na cidade de Cruzeta, em que muitos velhinhos usavam maconha há gerações, sem saber que era maconha. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas no jardim da praça pareciam pés de maconha. Surpresa também pra dona Marta, que há cinco anos cultivava a planta no quintal, o que a polícia chamou de cannabis. Dona Marta conhecia como liamba, um santo remédio. Seu Matias tomava chá. Já tomei dois, vou tomar mastrês pra renovar, oi. Se você achou que a pele dele não tava lá essas coisas, saiba que ele tem 172 anos. Por fim, ainda tem outra coisa que o Brasil sofre hoje, uma pandemia de covid. E sabe o que é bom pra covid? Não, maconha não. Maconha não tem nenhuma eficácia contra o vírus, e é bom lembrar você disso. Mas ficar em casa tem. E sabe o que é bom de consumir quando você tá em casa? Brigadeiro. O Brasil tá no fundo do poço, tá falido, tá inviabilizado. Nossa melhor saída é construir uma nova civilização. E ela pode ser toda erguida sobre a maconha. Vamos regenerar com pés de maconha a terra esgotada pelos lasfúndios de soja. Vamos tirar assim o carbono do ar do país e do planeta. Dá pra transformar o Brasil numa superpotência agrícola molecular, tornando nossa incrível radiação solar um repertório amplo de moléculas de alto valor pra indústria farmacêutica, de cosméticos, de construção de alimentos. A nova indústria da maconha pode ser implantada com uma lógica nova também, permitindo a cada brasileiro cultivar suas próprias plantas, em vez de depender do governo ou de meia dúzia de corporações. Seria uma oportunidade pra aproveitar a prosperidade desse mercado em crescimento pra corrigir injustiças do passado. Países como a Colômbia e estados americanos como o Illinois estão fazendo isso. Estão criando mecanismos pra que parte da prosperidade gerada pela maconha revertem benefícios pras comunidades que mais sofreram com a guerra às drogas. Em geral, comunidades pobres e negras. Existem muitas desculpas pra gente estar jogando fora essa chance de ser um país bem mais rico, bem mais justo, de virar uma superpotência. Uma delas é que gente como Osmar Terra parece ter pavor de que alguém, em algum lugar, esteja usando maconha simplesmente pra ter onda, pra ter um pouco de prazer, pra se divertir ou pra se acalmar depois de um dia estressante. É por causa desse medo de gente como o Osmar que a gente atrasa todo o desenvolvimento do país. Então, eu preciso te contar um segredo, Osmar. O maconheiro já fuma maconha. Eu sei porque eu conheço gente que conhece maconheiros. E você não tá estragando a vida deles não, Osmar. Você tá estragando o país, cara. E, consequentemente, a sua própria vida por causa da maconha. Por medo da maconha. De quem usa maconha. A maconha tá acabando com a tua vida, Osmar. Então deixa eu te contar uma história pessoal. Pra te tranquilizar, já que dados não te convencem. Muita gente acha que eu sou um maconheiro antigo. Eu comecei a fumar maconha muito novo. Deve imaginar que numa festa com ciranda nudez de performance de marxismo cultural. Isso não é verdade. Quem me apresentou maconha de qualidade foi a minha avó, que era filha e neta de militar, quando eu fiz uns 18 anos. Qualquer droga ilícita era um tabu pra ela. Só que, aos 80 anos, deprimida com a chegada da velhice, ela foi apresentada à maconha por um vizinho. E tudo mudou. A alegria, a disposição, a leveza, o gosto pelas coisas boas da vida. Ela então passou a fumar todos os dias. E ela viveu até 90 e poucos anos. Segundo ela própria, uma velhice sensacional. Graças à maconha. Eu gostava de ir pra casa dela, onde a gente fumava maconha, e comia biscoitos de gengibre. Uma harmonização impecável que eu recomendo. Às vezes fumava gengibre e comia biscoitos de maconha. Funciona também. Mentira. Então a gente assistia à TV, geralmente Chapolin, às vezes Chaplin, que ela chamava de Carlitos, e a gente tinha crise de riso. Mesmo sabendo perfeitamente o que ia acontecer, porque a gente já tinha visto aquele episódio mil vezes. Ou talvez por isso mesmo. Enfim, é pra minha avó que eu queria dedicar esse programa. Pra ela e pra tantas outras pessoas que encontraram na maconha não somente um remédio, mas também uma companheira de vida. Pros momentos difíceis e pros momentos fáceis também. Isso foi o Greg News. Música